Tá dentro da 604, ó E tá de tornozeleira? Viu aquele cara? Fechou a janela aberta, achou que ele trancou, tá aberto Aquele bicho que chegou aqui de branco Acho que ele tava de roupa jeans, eu não sei se foi pra lá Aperto o alarme e não subiu não, vamos ver se a gente sai por ali O que ele deixou o carro aberto Aperto o alarme e não funcionou Tu viu a hora que ele chegou? Deixa eu te falar, passa bem por aqui, ó Pela direita, viu? Ele deixou o carro dele aberto aqui, vamos ver se eu achei ele aqui Ele pegou pra direita aqui, ele foi pra academia, não sei se ele tá Eu tô encontrando um a outro, mostro o BROIS Aham, é um cara que tava de branco É, da BM aqui, tu viu? Olha que ele chegou Aí ele tá aberto ali Eu não vi a cidade, mas eu vi que ele caiu pra cá Só que ele tava de óculos de sol, né? Não sei se o bicho vai pra academia de óculos de sol Se algum outro presídio estiver aí também na situação, poderia ir mais pelo lado de cima O GTM tá indo mais pelo lado de baixo Cadê está? Cadendo vai ser awell Vamos lá ver se a gente acha esse ladrão lá na 406 C", tá assim? Mota azul com cinza, capacete branco sem viseira Mota azul com cinza, capacete branco sem viseira Mota azul com cinza com bagageiro Capacete branco sem viseira Vai chamar mais atentando o capacete branco É, é uma moto com bagageiro Ele desceu o prazinho, por exemplo Mota azul com cinza Tá dentro, então sei 340, no que próximo aí do Superbom, troca a lei, até põe lá Desceu, ele tá aqui no 668 Então pode ir pela 668 então né Positivo, já estamos chegando aí, Rogério, para te apoiar 1649, tá gritando É, também ficar ligado aqui na via principal, né? Não, é lá 604, pô, é na pá, lá na frente, ó Tá, já tem uma viadura lá no balão E aí, Zaru, se a gente for direto, pegar na 8, não? Ô, o elemento é língua, eu tô atrás dele aqui agora Ele tá descendo, tá descendo, estamos na 604, eles tá descendo Tá dentro da 604, ó Vai dar pra fechar, hein É, pega aqui Pode entrar, pode entrar Porque a outra foi lá na frente, aí a gente pega aqui Pegaram Ok, estamos com a vítima aqui do celular, vamos nos contactar e levar aí Ok, atenção em todos os prefeitos aí, pode vir devagar aqui Várias viaturas no local e o indivíduo na mão, quer ser? Forma a localização aí Que é R654, conjunto 4 É aqui, né? Que é R654, conjunto 4 4, 4, 4 lá Ó os prefeitos lá no local, hein, pode vir, não sossegue aí, quer ser? A moto vai errando a banda, a 2, é a 3G1 É, a gente falou que é com o 38, pode ir lá na ponta, ó A gente falou que era um revólver Muito bom de equipe envolvida, gente, parabéns Olha o tanque Só o cordão, né? Só o cordão, né? A moto caiu A moto caiu A moto era essa, né? É Tem que pedir a viatura buscar lá, velho Faz eu com certeza Ixi, ele bateu na viatura, velho? De frente, velho? Tem que pedir a viatura, velho? Ok, exatamente, no fundo aqui do colégio é 54, entende? Quem tá na Esfaz, hein? Já é Já fotografou o paperista aí, né? Já fotografou ele, né? Paperista? É porque aí vai pra puxar ela do lugar Fechado, né? Que jeito de falar, o gordinho com a camisa cinza, certinho E falou que tava com baú, né, velho? Na moto e não tá, ó Pois é, não tinha baú, mas jogou lama na placa, ó É, eu acabei de rasgar o pé ali, hein? Só o nascente? É, tem um estretivo É, isso aí é o que é a espirada? Que bem que é o que é, né? É o celular de um dos celulares, é, tá? É, tá, um só Depois saiu Saiu, ele parou, quando ele parou na 402, acho que ele Desligou E aproveitou pra assaltar outros Foi quantos vídeos? A gente caiu só um, né? Tá, já catou já? Tá, eu tô com a nossa aqui, namorou Então ele fez um arrastão aí E o ferro? Não tem, não tem, não tem um cachorro Foi só no sapo, né? Foi no grito mesmo, porque ele tava pegando só menininha, não sei o que Ah Caralho, esse telefone aqui é tudo e tava com ele? E tá de tonozele, era? Tá de tonozele, tá uma bateria aqui Só desligando aqui Chama ela aqui, ó Era bom procurar, mas... O senhor fez acompanhamento com ele? Não, o senhor já tava aqui já Aqui, senhora Um doce Qual o celular aqui? Pega no local assim, né? Me dá aí, me dá aí Me dá aí, me dá aí Assina aqui na canal É Ô moleque, o cara aí é massa Vai tocar no celular, velho Pai a minha, eu vou ficar com isso aqui Vai tu ver a tua equipe A minha equipe fica aqui Tu segue na nossa aventura Vai lá, vai te pegar tudo ligando aí Espera um pouquinho Não, pô Vamos lá Oito celular, hein? Caralho Passa a chefe aí pro joal, ele tá nosso A gente vai ficar aqui Vamos resolver a situação aqui E ele segue lá pra te pegar com ele Falou que tinha um ferro aí, não tinha um Não, foi no sapo Mas não tem Oito celular, né? O bicho ali Sim Foi o que eu tirei do rabo dele Ele tem rolo, só você somou Tudo nos bolsos dele? É No culo Não, mas ele não tava em nenhuma das outras vezes Também não em nenhuma, viu amor? Cadê o celular? Só falou que ele tomou Não tem Poppy Eu vou deixar o İstanbul Eu vou deixar do isso Ele é assim Obrigado O que é você? Tudo em linha As você gê senior E a hora a fazer Desperadoras E a hora a fazer Tinha Desperadoras O que foi Eu vou Ai Eu oard Eu 근 Desce da barra aqui os dois aí, bota a mão na cabeça e desce da barra aqui Fica de costa aí Bota a mão na cabeça aí, fica um do lado do outro, um do lado do outro A Bota a Enfabe Baixem-a mău ei Bota a Enfabe Nesca 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 Quanta Nesca Nesca Nunca rodou? Fumou maconha? Fumou maconha? Fumou maconha? Fumou maconha Fala o nome Fala o nome aí Tem passagem? Nenhum Fumou maconha também? Não Não? Não Fiz mora onde? Lá na 1029 Lá longe de casa Vem aqui na saco trem Pode ir Pode ir Aqui atrás da placa Um do lado do outro Fica um do lado do outro Tem mais alguém nesse carro aí? Tem mais alguém nesse carro aí? Tem mais alguém nesse carro aí? Tem mais alguém no carro? Tem passagem de que cara? Porsche Porto de arma? O que mais? Dois Porsche Quando é que foi isso aí? Tem uns dois anos pra trás Qual arma que tu tava usando? Hã? 380 Foi pego na rua em casa? Aqui na rua Vem do carro Puxou cadê ou pagou fiança? Paguei a fiança Paguei a fiança E saiu fora no mesmo dia? Nas duas? Foi E qual arma que tu tava com o que? E a outra arma era o que? 2,380 Tem passagem? 2,380 O que que foi a receptação? De moto De moto Qual a outra? 2,380 Menor? E quanto menor? Menor não Tô sofrendo ela na fase de um lado do restaurante Hã? Tô sofrendo ela na fase de um lado do restaurante Não entendi Tô sofrendo ela O meu tráfico era... Era o uso mais Mas isso foi um tráfico Mas era o uso mais não Cada vez que o uso mais não Um forte 2014 e outro 2020 Tem que encontrar o sucesso aí Tem o que? Tráfico, adulteração de moto clonado e dois portos de arma? É, moto clonado, dois portos de arma E aqui tem um tráfico Mas era o código penal do jeito aí, meu filho Vai lá, velho, tá liberado aí Tchau 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 Tchau